Os caras aí, ó, eles vieram aqui, eles podiam ter colocado o tubo, mano, mas não colocou. Olha aí o serviço. Olha o buraco, o tamanho do buraco. É, e o povo tem que trabalhar, fazer o serviço do cara. É bom que eles venham amanhã, né? Agora a gente vem é pra dar uma olhada, né? É. Com o carro, a gente ministere comigo. É. É bom que aí nós manda pra ela também, viu, Lúcio? Nós manda pra eles também, né? É, isso aí. Ó, isso aqui é um despediço. É verdade. Nós vamos fazer... É, eu falei... E aí, Lúcio? Tá passando aqui. Aqui não tá entupido. Ali só tá pra fazer a caixa que eu falei. Entendeu? Falei que não tá entupido. Agora é de arrumar direitinho, né? O povo tá trabalhando aqui, ó. Morador tendo que fazer o serviço da prefeitura. Cadê a prefeitura, né? Hã? Cadê a prefeitura? Boa pergunta, hein? Amanhã, ó. É pro imposto do Rio, vale mais do que o nosso. É verdade, o imposto do Rio, vale mais do que o nosso. É. Dez reais dele vale cedo, nosso vale dez só. É verdade. Aí fica lá na prefeitura lá. Fazendo carinho com os outros. É. Rapaz, e esse negócio... O prazo vai mudar ainda, né? Tem que mudar. Uma nação dessa rica que nem a nossa, nós vivemos nessa situação, é difícil, hein, mano? Vem dinheiro jogado fora, porque é uma máquina daquela, o que ela ganha aqui, ó. O que ela ganhou pra vir fazer aqui. E nós perdeu, né? Porque não fizeram nada, foram embora. Agora você soltou o dinheiro, porque o imposto todo dia que você gastou, foi naquela máquina que veio aqui. E aí você não tem como, você... Você paga imposto. Um parito de fora, você paga imposto. Paga imposto. Tudo a gente paga imposto. É melhor eles me pagarem o salário que eles pagam lá pros caras, arrumam aí. É. É verdade. É um serviço bom desse. Tem jeito não, viu? Aí vem, fala assim, não. Quinta-feira eu volto. Não sabe de que ano vai ter a quinta-feira que ele volta. Foi pelo menos uns 10 anos que a gente escuta isso aí. O que a gente fez da feira volta. É. Você dá na culpa, não fala aqui. Gente, eu dou em batente mesmo. Não vou pra cá pra...